No Espírito Santo, o número de crianças e adolescentes acolhidos que voltam aos lares naturais está crescendo. Um sistema está facilitando esse retorno à convivência familiar. É o SIGA, Sistema de Informação e Gerência de Adoção e Acolhimento, que está garantindo a esses jovens direitos previstos no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa nesse domingo 24 anos. O sistema é utilizado pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA. Ele permite inserir e analisar informações sobre a criança acolhida e seus familiares. As cores indicam se há processo em atraso, excesso no tempo de acolhimento ou se falta algum dado sobre a família. Também sinalizam os casos já solucionados, ou seja, crianças que já voltaram a conviver com os pais ou que foram adotadas. O SIGA foi apresentado em um encontro nacional de juízes ano passado, teve uma ótima recepção, inclusive alguns estados. O Estado de São Paulo já pediu o sistema para estar utilizando lá. O próprio CNJ, que está agora num processo de reestruturação do Cadastro Nacional de Adoção, também pediu o código-fonte do nosso programa para eles estarem estudando e possivelmente utilizando algumas ferramentas que nós temos aqui que são inéditas, só o Estado do Espírito Santo possui, para estar usando num futuro novo Cadastro Nacional de Adoção. O objetivo do SIGA é gerenciar melhor a situação de cada criança e adolescente acolhido e permitir que eles retornem mais rápido à convivência familiar, seja no lar natural, seja em um lar substituto. Apenas o Espírito Santo e Santa Catarina possuem uma ferramenta como esta. De 2008 até hoje, o SIGA registrou 3.011 reintegrações de crianças aos lares de origem e 1.960 adoções nacionais e internacionais. Das adoções internacionais, mais de 60% foram feitas pela Itália. É que os italianos se importam menos com aparência ou idade. Eles querem ser pais. Foi o que aconteceu com este casal de italianos, que adotou um casal de irmãos capixabas, que viveu até 2008 em um abrigo na serra. Mas nos últimos anos, o número de adoções vem diminuindo no Espírito Santo. Em 2012, foram registradas 170 adoções estaduais e 35 adoções internacionais. Já em 2013, foram 97 estaduais e 7 internacionais. Essa queda indica que as crianças estão sendo reintegradas aos lares de origem. Às vezes, um familiar nem sabia que a criança estava acolhida, morava em outra cidade. Só que agora, enxergando essa criança, o juiz pode dizer, tem uma informação aqui de que ela tem uma tia. Vamos chamar essa tia, vamos conversar e vamos ver se a tia pode ficar. Ah, tem uma informação de que o suposto pai mora, não sei, em uma outra. Vamos conversar? Então, o leque de possibilidades para essa criança voltar a conviver no seio da família dela aumentou. Essa chance aumentou bastante. E se essa criança volta a viver com a família dela, ela não precisa de ir para a adoção. O SIGA facilita a concretização das disposições da Lei 12.010, a Lei de Adoção. Pela lei, a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de dois anos. E a cada seis meses, a situação de cada um deve ser reavaliada. A lei também considera a adoção uma medida extrema, que só deve ser tomada quando realmente for impossível a permanência das crianças no convívio da família original. O juiz da infância e da juventude é dotado de equipes multidisciplinares que fazem esse estudo social, esse estudo que apoia a decisão do juiz e as ações do Ministério Público.